A Paixão pelo Passado Foi um professor de história e de geografia no liceu e era um apaixonado pela história, pelo património local e pela arqueologia. Foi investigador e arqueólogo amador ao longo de toda a sua vida e foi constituindo ao longo dos seus trabalhos e das suas investigações uma coleção de objetos arqueológicos e uma coleção de anotações sobre as suas investigações e sobre as suas observações do património local que constituíram a coleção arqueológica de José Coelho que foi doada ao município em 1979 após a morte de José Coelho. Era um investigador muito atento e minucioso e por isso anotava de uma forma sistemática todas as observações que faziam. E faz parte da coleção arqueológica de José Coelho um conjunto de cadernos de anotações onde ele fazia os relatos das suas investigações, das suas observações, às vezes observações sobre o cotidiano da cidade, sobre o seu cotidiano, transcrições de documentos. E era este conjunto de anotações, os cadernos de notas arqueológicas, que lhe serviam depois para produzir as vastíssimas publicações que fazia. Os cadernos de notas arqueológicas, temos neste momento 144, são eles documentos que servem para estudarmos e investigarmos a obra e a vida do Dr. José Coelho e para investigar também a região e a informação sobre o património arqueológico e histórico da região. As publicações do Dr. José Coelho são inúmeras. Ele publicou quer monografias, quer artigos em revistas científicas, quer artigos em revistas de jornais. Tinha uma preocupação muito grande na divulgação do património, na divulgação da sua investigação. Era efetivamente um cientista que sabia que o conhecimento e a investigação não podiam ficar fechados na gaveta.